Salve, aqui é o Dobbs, tudo certo? Sou jogador de Team Fightetix, desafiante em todos os conjuntos do TFT E no vídeo de hoje, galera, vou trazer pra vocês mais uma partidinha jogando de lendárias com o Furtando a Loja A primeira vez foi pra aprender, a segunda vez a gente garimpou Então confere esse jogo e antes de tudo, galera, não se esquece, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal, beleza? Então é isso, vamos embora pro vídeo Amassamos o cara, velho Mano, olha isso aqui, velho Não é tipo ostra não É tipo marisco Caldinho e sururu é bom, é, é bom pra caralho Sururu é afredesíaco, sério? Não sabia Ostra é que eu sei Não como, tenho medo Só pé 2, eu gosto Tá na hora da pivorna Tá na hora da pivorna Eu diria pra tu nem focar nisso da lendária 3, velho Honestamente Acho que é melhor pra tu, tá ligado? Digo assim, tem coisa mais importante pra tu aprender, já que tu é novato Mas se tu quer fazer uma lendária 3 Tipo, normalmente é quando você vai level 10 ou 9, tá ligado? Pelo menos 9 ou 10 Com aqueles aprimoramentos malucos de gold pra caramba, tá ligado? De level up, de assol, tá ligado? Essas coisas Eu não acho que eu ganho disso Eu não acho que eu ganho disso Tô no voo aí também, já nada Cada peça do meu time tá batendo em uma, velho Facilei aqui, perdi um de vida Cara, eu acho que essa mira era melhor do que a... Tá ligado? Esse pá de karma tá me beitando, né? Ah, eu vou perder e eu ganho a gold, tá safe A não ser que eu peguei aquele mano ali Peguei aquele mano ali e eu vou dar com a sua fé Esse chonk é... É loot Não é loja não Existe o mundo que esse cara tá de karma? Existe, né? Ele tá guardando... Galho? Quem guarda é galho, tá ligado? Tá, é de... Dinheiro sangrento... Dinheiro sangrento é suave Só pra perder, velho No bad Dá pra fazer 20 aqui Agora, a questão é... Eu tô de karma ou não? Porque aquele cidadão lá, se ele tiver de karma Tá ligado? Ele vai me atrapalhar E acho que ele tá de karma aqui Ele tá com quatro emanador Agora, se eu não tô indo karma aqui, eu tô indo o quê? Pelo amor de Deus Um belo nada, né? Daí eu pego o arco, né? Eu sou muito mais AD player do que AP player Uma karma de AP no meu lado Eu sou aceito pra caralho Ah, não tem como eu contestar o cara que tá de... Ah, com custo baixo, vaiado Sabe o que eu pensei agora? Errou Samira Mas aí depois de pegar o AP, fodeu Errou Samira com duas Samira também é uma merda Eu não tô errou Samira Deixa eu perder pra esse cara Como que eu faço? Não é ideia Deixa que eu vou Ele ganhou, com certeza Pre-level aqui, né? É Tá, agora eu já tô de karma, né? Karma 2 Karma 2, Ionia Isso aqui Ok Como é que tá meu mano que acha que tá de karma? Ele já acha que tá de outra coisa? Ele tá de karma 2 Puta que pariu Ah, eu bio do karma e subo, véi Não tem o que fazer, pô Não tem como eu não buildar uma karma 2 aqui Tá ligado? Ainda mais com o item de AP pra caralho Pistola Arcanjo Não tem como eu Esse cara tá level 4 de movimento arriscado. Entendi não. Isso aqui não entra mais. Isso aqui não entra. Level up, talvez. Level up curativo é bom. Furtando a loja, eu já vivi esse momento. A gente já viveu esse momento, né? Furtando a loja e dinheiro sangrento. Exatamente esse momento. Bilhete. Cara, eu tô no... First to wait. First to wait. First to wait, babies. First to wait. First to wait. Guardar o prato e... let's go. I'm gonna go go. First to wait. First to wait. Let's go. First to wait. I don't know. First to wait. First to wait. cara nem botei fé tá essa comprada de diferença que eu dei aqui foi porque provavelmente eu ia perder e aí eu ia ganhar dinheiro tá ligado e nem botei fé velho Nossa pô bom demais esse jarvan pô jarvan entra e dá spell crit ah não 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 nem a pau pô nem a pau e olha a minha loja cara tá mas é loja de level 6 eu aceito cara eu vou ser honesto velho eu acho que o jarvan é melhor do que esse Colosso Omega Lu então eu vou descer o Java eu vou tentar em 9 aqui reto é o início aqui by the way E aí E aí E aí E aí E aí e não sei se é tão mais forte mas é né notário que tem uma edição de vida eu já avantei mil mas é com muda cura abu fa cura você tá tudo curando aqui cara tem dois caras que são in a boa velho e esse não sei cheio Nossa custo 4 para caralho E aí 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 e caraca vai namorar por que triste pô e tinha dois cara o in a boa velho e um cara muito in a boca o borde todo torto pô a gente tá muito rico se a gente ganha esse grande vai E aí E aí E aí E aí e ignorei o level up né parabéns para mim muito meus parabéns Arthur você é o melhor do mundo cara se vem level up no 4-2 insta insta-win pô primeiro aprimoramento quando eu perco round eu eu ganho hoje baseado na vida que eu perdi E aí E aí E aí E aí e eu vou precisar de um algo meio de borde né isso é fato o escudo leva oito aqui não né a cara que frustração velho E aí E aí e esse cara tava muito fraco eu ganhava muito dele no ano passado por agora não ganhou mais E aí e o opa aí não dá o recsai vai resetar a caralho e aí e se eu perder por um aqui tá Brasil já É a melhor Rek'Sai do mundo, né? Ela ignora o teu boneco ali que tá beitando, véi. Meu Deus, que nojo. Tem uma Sejuani 2 aqui na minha face. Esse cara é o melhor do mundo. É o melhor do mundo. Sei lá, véi. Foi muito punido. Eu ia enfrentar... Eu enfrentei os caras no Spike. Muito filho da puta, pô. Tipo, esse cara é aquele outro lá. Ah, velho. Eu tenho que... Mano, é sério. Eu tenho que esperar a loja pra poder comprar. Porque eu perdi um de Gol hoje aqui. Mas beleza, achei uma área. Tem que esperar... Tem que esperar... Tá ligado? Meio segundo, pô. Senão... Senão tu compra a loja... Tu compra muito rápido, aí o jogo te rouba, véi. Tchau. Ai, caralho Tô com medo, velho. Tô com pouco gold. Vai acabar a gasolina. Mano, quem pega bandanas de mercúrio, velho? Sério. 16. 17. 18. 19. 20. 20. 20. 21. 21. Beleza e eu não quero isso entrar não mano e o seu ainda bem que eu comprei o que era né porque senão ia perder o boneco Enfim é e eu preciso para tudo ainda né véi e eu não quero sorar com a dois e é o pelo mais importante mas eu preciso para o resto não é óbvio E aí a água e a paz de freio de Broker eu precisava de um chemo não posso descer isso ainda e temos problemas e temos muitos problemas e talvez deixar será que eu não ia ser ruim Beleza 4 emanador nesse lobby não é ruim e daí eu teria que tirar a Lissandra e descer a Soroka de novo Ainda bem que eu não comprei Caric 2 Climber É preciso para uma fronte pô Karma Cara essa Karma é muito whatever Saiam Se o Cassianto chutar, a Reksa é herói, véi. Ah, não chutou. Tá ganhando igual. Esse pau eu tenho duas vidas, né? Caraca. Esse pau eu tenho duas vidas, pô. Eu não tenho um second carry. Eu preciso entrar com isso ainda. É que o Heimer entra aqui e isso daqui sai pra... Um carry, o Spawn. Pô, tem um cara de zéria ali, mas eu nem vi se eu podia cair com ele, pô. Preciso escaltar pra usar essas efforts, pô. Slayer na Belvete. Isso é decente. Não, não? Eu não tenho Belvete? Maybe. Esse Ryze eu não sei, mano. Deixa ele aqui, véi. Vamos ver. Rymer. Acho que dá pra entrar com o Rymer, véi. Vamos lá. Back. Ryze. Back. Tá, e... E a Bel? Aqui? Provável. Mais um round sem exerfarar ninguém. Nossa. Tipo, o Mech. Eu tô sem corta MR, agree? Agree. That's it. Meu Deus. Ai, cara. Menino 3. Ah, ô, ele, ele, ele. Ele. Tem can? Eu, 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 achei que eu tava com can já. Tava almoçando. Só esqueci o altar. Tá, vamos lá. A Felios 3, nada que tá no meu controle. O que 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 tá no meu controle aqui? Comprar a Felios. Esse cara tá comprando, God. Próximo round ele morre, mas ele vai captar outro cara, possivelmente. Fiz um pau, xe. Não quero o Ryze. Não comprei isso, eu tô. Isso. Sign. Timer. Gs, spell crit. Vamos ser honesto, é Gs Bell. A Gs Atrox. A Rex é a herói, né? A herói não é até quando, né? Não sei se eu vou ganhar dela. Ok. Ah, perdi o de gol de caceta. Ou não? Whatever. Não sei se eu perdi. Ok. Ok. A Arya não tá logo atrás da Bell. A Bell tá agrando uma peça diferente da Arya. Figuei mal. Morrer. Tô vivo. Meu Deus. Perdi de novo, né? Bell 2. Seus deuses, é N.A. Caralho, velho. Rex vai, pilha da puta. GG. Opa, Atrox. Caralho. Nossa, velho. Tapete, ok. Esse pack não era tapete, era Colosso, né? Ou Armog, né? Porque... A Arya já tapeta. E se eu for passageira? E se eu for passageira? É, ele jogou bem. É, ele jogou bem. O Bebate resetou, né? Porque ficou pre... Dale! O Bebate resetou, né? O Bebate resetou. E se eu for passageira? Com esse combo, duas wins.